Olá lindas e lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma rotina de cuidados, bem realidade assim, com a minha pele Eu vou colocar essa toalhinha aqui na pia já E vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho feito, né, desde o começo do ano Eu decidi que eu ia cuidar melhor da minha pele Então eu comprei essa toalhinha aqui na pia Tem alguns produtinhos que eu vou mostrar pra vocês Coisa baratinha que eu encontrei nas lojas de cosméticos, nas lojas de produtos naturais, enfim Onde eu ia em farmácia, eu sempre procurava algum produtinho pra mim E, gente, eu tô fazendo esses cuidados quase que todos os dias Só um ou dois desses produtos que eu não uso todo dia Mas eu vou deixar aqui na descrição tudinho, como que eu uso, quantas vezes eu uso por semana, enfim, tá? Então bora lá, gente, que eu tô com maquiagem Vou tirar a maquiagem agora e já vou aproveitar pra mostrar pra vocês o que eu faço Então, bora lá Gente, desculpa a barriga de fora que eu tô com o meu pijama já Então, gente, pra começar a gente tem que prender esse cabelo Porque ele não ajuda muito na hora de arrumar, não A lavar o rosto, ele não ajuda muito Então a gente vai prender esse cabelo, prender ele aqui pra trás E vamos lá Eu tenho sempre um algodão aqui na minha portinha E eu tenho o demaquilante Então eu tô usando esse aqui Vou mostrar pra vocês Ele é o demaquilante da Caterine Hill E ele é demaquilante bifásico Então eu uso ele pra tirar o rímel Porque o resto da maquiagem eu tiro com sabonete demaquilante Que eu também já vou mostrar pra vocês Agora eu fiquei bonita, né, com esse cabelo Mas vamos lá Agora eu decidi colocar aqui o celular Porque eu vou lavar o rosto e aqui o celular podia cair, né Então eu vou usar agora esse sabonete aqui Que é da Nupil E ele é sabonete líquido facial Ele também, gente, é demaquilante Então é isso que eu acho bem legal dele Então vamos lá Ele limpa profundamente, remove a maquiagem Sem ressecar a pele Então é isso que eu gosto A gente vai limpar a pele Tirar a maquiagem Enfim, só que, gente, o que eu tenho aqui desse lado? Eu tenho dois potinhos Esse aqui é um bicarbonato que eu uso pros dentes Que daqui a pouco eu vou usar na hora que eu for escovar os dentes E esse aqui é café Pó de café Então o que eu faço? Eu vou molhar o meu rosto rapidinho aqui Agora eu vou ficar bonita Prepara, meninas Se prepara Eu vou pegar Tô colocando a toalhinha aqui pra não sujar muito Vou pegar o pote de café A sobrancelha tá toda torta Vou pôr assim na minha mão Uma quantia das que eu quiser Vou pegar o sabonete E vou passar Misturar Depois disso Eu vou pegar um pouco de argila A minha argila é preta Então hoje eu coloco ela no pote Eu sempre uso tampinha, tá? Então eu coloco ela aqui, ó Uma quantia de uma colherzinha de café Misturo com um pouquinho de água aqui da pia mesmo Deixa eu desligar E com um pincel assim Que eu tenho aqui já separado pra isso também Eu misturo com a ponta, ó Então eu coloquei a água, argila Vou misturar E é importante quando você for usar argila Não misturar nada de metal Então o meu potinho é de plástico E isso aqui também é de plástico E eu misturo bastante Pra mim ficou um pouquinho Aguado Então eu coloco um pouquinho mais de argila, ó E continuo mexendo E continuo mexendo Aí gente, eu passei a argila Vou deixar ela secar Quando ela já é quase seca, não tá totalmente seca Eu vou enxaguar ela Então a gente vai ficar esperando aqui Dá uma secadinha, coisa de dois minutinhos É bem rapidinho E eu não tô conseguindo falar muito bem Porque ela dá uma endurecidinha no rosto Eu tô muito estranha Bom gente, pele limpa A pele demaquilada A pele toda, toda limpa Eu venho com esse creminho Que eu molhei ele todo Que esse aqui é o Nivea Creme E eu uso ele À noite Aí, vamos lá Esse creme, ele é bom pra minha pele ter mista Mas tem épocas que meu rosto tá muito ressecado Gente, fica assim, não sei o que acontece Né Normalmente é época de frio também Então eu gosto Desse produtinho que eu vou mostrar pra vocês aqui Esse aqui É o Vita Rotib Vita Rotib Não sei Ele é pra cabelo e pra pele E eu gosto de umedecer um Um Algodão e passar ele no rosto Depois eu massageio um pouquinho Deixo agindo e vou dormir No outro dia de manhã eu tiro Mas ele Ele é Ele é um óleo Então assim Ele deixa a pele mais oleosinha Então eu não indico pra quem já tem a pele oleosa Mas o Nivea pra pele mista E pra pele mais seca também é ótimo E o meu favorito É o Nivea Então a gente terminou Eu tô com essa cara de Mas terminamos Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Foi a minha realidade Que eu tô fazendo nesses últimos dias Nesse primeiro mês do ano Eu decidi Que eu iria focar em mim Ia me cuidar muito Ia me cuidar super E eu acho que a pele do rosto Minha No ano passado Ela foi super maltratada Porque eu usei maquiagem Todos os dias E não tive cuidado nenhum Então agora eu tô tendo esse cuidado Agora eu tô com o meu rostinho Meio vermelhinho aqui Porque eu dei uma espalhada E ficou assim E eu tenho um pouquinho de olheira Porque o cansaço Que o dia hoje foi imenso Mas agora bora descansar Essa beleza Eu vou escovar os dentes ainda E daqui a pouco Primeiro eu vou comer alguma coisa E é isso gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo